O que é a sua brincadeira preferida? A sua brincadeira preferida pode ser um jogo, amarelinha, brincar de roda, de boneca, de carrinho. E foram nessas brincadeiras que o pintor Ivan Cruz se inspirou para criar a tela Brincadeira de Criança. Vejam na imagem a seguir. Ela mostra algumas das brincadeiras que as crianças podem fazer ao ar livre, em casa, e é nessa tela que vocês vão se inspirar. Qual é a proposta do trabalho? Que vocês façam uma ilustração que utilize os padrões da tela do Ivan Cruz. Que padrões seriam esses? As cores, os desenhos, mas que vocês nos contem qual é a sua brincadeira preferida. Espero que se aproveitem esse trabalho e aproveitem também o dia de vocês. Até mais! Um beijo! E aí E aí E aí Obrigado.